Foi cantando a toada, tem folclore na floresta que o caprichoso abriu o espetáculo e declarou que a partir de agora tem boi bumbá em Parintins A melodia ficou por conta da voz do levantador de toadas da Via Sayag Os tambores da Marujada ditaram o ritmo e a apresentação empolgou a galera Aqui nos camarotes ou na pista não cabe mais ninguém dentro do curral Todos os ingressos foram esgotados Quem não entrou acompanha as imagens no telão montado na frente do curral Aqui dentro a Marujada, os itens, os dançarinos apresentam um pouco do trabalho musical e coreográfico que o caprichoso vai levar para a arena esse ano Se por um lado o cenário e os figurinos vieram mais econômicos a festa foi rica em coreografias O caprichoso hoje está mais criativo, menos tecnológico E a gente sabe que a gente precisa disso A gente sente o clima da torcida, o clima da galera empolgada No palco, os itens individuais mostraram o resultado da preparação Foi um trabalho de mês para gravar o DVD É a forma que nós temos de mostrar a nossa oferta para o mundo inteiro E é uma emoção muito grande Para os itens femininos, a gravação também é o momento de apresentar a preparação para a arena O nervosismo e a responsabilidade só aumentam Porque depois que você se torna uma veterana, a galera te cobra mais E a galera do caprichoso é muito exigente Na noite azulada, também teve toadas antigas para lembrar os 50 anos do festival A gravação durou quase 3 horas O caprichoso encerra a produção musical E a partir de agora, começa o trabalho nos galpões para a arena Ojalá, começa o trabalho nos galpões para a arena lunas A gravação A gravação A gravação A caras do chão A barra A gravação A gravação A gravação E a gravação A gravação Obrigado.